O PROCON de Minas publicou hoje uma orientação sobre contratos de transporte escolar. Muitos pais estão em dúvida se devem efetuar o pagamento do serviço, já que ele está suspenso por causa da interrupção das aulas. Segundo a nota do PROCON, o ideal é que haja acordo entre os motoristas de transporte escolar e os pais dos alunos. Há recomendação para que seja dado um desconto pelos dias em que não houve utilização do serviço, mas quando as aulas voltarem, seja feito um novo balanço. Caso haja uma redução constatada aqui com o processo de reposição de aulas, ainda assim haverá uma redução do número de viagens, deveremos fazer um acerto de contas verificando se aquele desconto promovido por ocasião do isolamento já cobre essa diferença. Em caso contrário, deverá um acerto sendo para mais ou para menos, de forma a equilibrar a relação contratual. Um ponto gerou controvérsia na nota. O PROCON defende que é possível que o contrato seja interrompido sem o pagamento de multa. O último ponto tratado na nota técnica diz respeito à condição daqueles pais que terão que cancelar, pelas mais variadas razões, o contrato de transporte escolar. Seja porque não terá mais condições de manter o seu filho na escola onde se encontra, seja por qualquer motivo que for causado, especialmente pelo processo de pandemia que vivemos. Então, nesse sentido, entendemos que não há possibilidade de aplicação de qualquer multa, ainda que prevista contratualmente. Isso porque, nas hipóteses de caso fortuito e força maior, a legislação prevê que não deva haver sanção, mesmo que prevista contratualmente. Para o Sindicato dos Motoristas de Transporte Escolar, esse ponto da nota inviabiliza qualquer chance de acordo. Por trás de cada contrato desse, existem no mínimo duas famílias. A família do transportador, que tem que sobreviver, e que se o contrato for cancelado, não vai ter uma outra fonte de renda. E a família do pai do aluno, que necessita também sobreviver e, por isso, tem que pagar essas mensalidades, ainda que negociadas, no preço muito abaixo. Acho que é uma situação extremamente preocupante nesse aspecto. Os transportadores escolares estão vivendo momentos de muita angústia, assim como toda a sociedade civil, uma vez que eles não têm outra renda para sobreviver e muitos já tinham tido as cooperações do negócio, muitos têm carros financiados e os bancos não estão fazendo a negociação nesse momento. E a Prefeitura de Belo Horizonte vai distribuir cestas básicas para transportadores escolares, permissionários do serviço de transporte suplementar e carroceiros. A consulta sobre o acesso às cestas deve ser feita no portal da Prefeitura a partir do próximo sábado, dia 25. A entrega das cestas para esse público será de 28 a 30 de abril.